Oi gente, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim fazer uma... Hoje eu ia fazer tipo um desafio do TikTok E eu fui colocar meu celular onde que eu sempre coloco Olha só o que tem aqui Um B de bug, gente Pessoal, eu tô morrendo de medo Por causa que tem um B aqui E eu tô esperando minha mãe pra eu pegar isso aqui Por causa que... Vai que o bug faça alguma coisa, etc Por causa que ele não mandou mensagem Senão eu tinha recebido O que que foi? Olha só, mãe O que que é isso? Um B de bug Vamos ver o que tem aqui atrás? Vamos O jogo começou Como assim? O jogo começou? Eu entendi A gente tá jogando faz muito tempo e eu tô muito confusa Eu não entendi faz nada Será que era igual da primeira vez Que a gente tinha que procurar as mesmas letras do nome do bug? Será? Acho que foi por causa que a gente já viu esse B e a gente descobriu que o nome dele era bug Pois é, Maria, ele não mandou nenhuma mensagem, nada? Nadinha Pessoal, o que que vocês acham? O que que o bug tá aprontando, Maria? Eu não sei, mãe Eu tô meio com medo Também Mãe, a gente não precisa ficar com medo Por causa que essa pessoa não é do mal É um jogo feito que a produção criou Ah, então bora lá Bora lá aqui Chegou Gente, eu tô aqui com o celular Você vir pra cima Vamos ver aqui no quarto do Gustavo Não tem nada? Não tem Será que o canal vai ter no meio? Não tem Não Pessoal, tá chovendo lá fora Dá pra acreditar que o bug veio em dia de chuva? Dá Pessoal, isso tá muito estranho Será que é uma mardilha? Será que o bug veio aqui de dia pra esperar a noite E a gente ir lá fora, no meio da chuva? É muito estranho mesmo, né? Ele nunca veio de dia, pessoal Verdade Ai, Maria, eu tô com medo Não tem nada aí, né? Vamos ver aqui dentro Não Isso aqui dá pra caber uma pessoa Ui, ai, eu tô com medo Vamos sair daqui? Calma, mãe Não tem nada Tem que ver nos dois armazes Nos três vai Que ele tá escondido num Ah, ele não cabe aí, né? Ele cabe, ó Isso daqui dá pra entrar uma pessoa Eu não sei, não Até eu consigo me esconder aqui Não tem nada Ai, Maria Para Era só uma brincadeirinha pra gente batirar Ai, Maria tá muito fazedeira de piada hoje Bora lá? Bora Então vamos Ó, meu gato E o gato? Só falta esse gato Olha lá, ele saiu correndo, pessoal Só falta esse gato ser amigo do bug Não, mas esse gato, ele mostrou onde que tava aqui Ó, o olho dele, gente, tá acendendo Vamos parar com isso? Vamos Ai, Maria, vamos entrar nessa porta ou não? Então um, dois, três e... Ai, Maria, nem tem nada Para com isso Ai, pessoal, ela tá ficando maluca Vamos entrar então Não tem nada Ué, não tem nada Olha lá a chuva que tá Olha a chuva, gente Dá pra acreditar que ele veio nessa chuva O jogo começou Como assim? Ai, sei lá, acho que o bug tá ficando lelé, Maria Tá lelé da cu Maria do céu Olha em cima da... Meu Deus Ai, Maria do céu Gente, eu tô com medo Não vai lá, vamos sair? Não, vamos ver A gente pode tirar a máscara dele agora Será? Aham Ai, pessoal Vai, um, dois Gente, ele entrou aqui E colocou esse corpo E trollou nós Que isso, bug? Tá muito trollador Pessoal, o bug tá passando dos limites aqui em casa Olha o que ele fez com a minha cama Desarrumou tudo, né? Ai, dá serviço pra arrumar Só vamos dar uma olhada por causa que aqui... Ele não tá aqui Ele já trollou nós aí Vamos pra lá Mas eu só tô dando uma olhada Vai aqui, né? Vai aqui, né? Vai aqui, né? Ele não tá aí, Maria Não é, não é, gente? Aqui, aqui, eu tô pronto Não Não, eu não tenho aqui Não é, eu não tenho aqui Não é, eu não tenho aqui Vamos lá Pra onde agora? Pra cá Ah, a porta tá aberta Nossa, gente Mas a porta tava trancada Vai bem devagar Que medo Cuidado, Maria Gente, o bug tá lá fora Maria, a dica tá ali do lado Verdade Maria Eu tô com medo Eu também tô com medo, mãe Mãe, eu vou ter coragem Vou pegar a dica Gente, o bug tá lá fora? Vamos ver Aí Maria do céu, cuidado Menor Olha onde ele deixou a dica Maria, cuidado Ele tá ali Vai pegar a dica rápido Vai molhar, Maria Essa dica Gente, ele Nós estamos entre o bug Eu tô entre o bug e a Maria O bug Corre, Maria Gente, é um voo Gente Fecha, Maria Gente, tá escuro aqui Fechou? Fechei O que que é a dica? É o O De bu B Aqui O que que tá escrito? Vou voltar Vou tirar a máscara Meu Deus Ele vai tirar a máscara Ai, ai, ai Meu Deus Será que é hoje que você descobre o bug? Maria Mas se ele tirar a máscara Deu jogo Não vai acabar? Vai acabar E nós vamos descobrir Quem é o bug Sim Pessoal, vocês querem que o jogo acabe? Coloca nos comentários Mãe, já tá na hora de acabar a segunda temporada É, nós já tá na hora de nós descobrir quem que é esse bug afinal, né? Aham, gente A gente vai ter uma terceira temporada? Será? Acho que sim Ai, pessoal E agora, onde será que tá a próxima dica? Vamos lá Olha a gata O que será que tá, Maria? Não sei Gente, olha Onde será que ele apanhou essa outra dica? Não sei Ô, Maria Ai, Maria No chão Meu Deus Meu Deus O que que é isso? Bota aqui, ô medrosa Tem uma dica Gente, é um gata? Gente, é um gata Gente, é um gata Esconderijo Meu Deus Esse esconderijo dele Será que nós vamos lá? Será que não é uma armadilha, Maria? Não Eu acho que não A gente sabe quando é armadilha, né? Será que ele vai tirar a máscara mesmo? Ele vai tirar mesmo, eu acho Então, vamos lá Então, a gente vai lá para a obra Pegar o carro e ir lá É, vamos de carro Porque vai mais rápido, né, Maria? Ai, a gente não tem que tirar pedra Então, bora lá? Vamos Vamos lá, pessoal Tá chovendo Por isso que a gente vai de carro Nos colherinhos de banho Que é mais rápido, né? Tá Um beijo do banho Tá chovendo Vamos lá, Maria? Olha, a gente só veio aqui Porque a gente quer ver o banho Tirando a máscara Porque ele falou que vai tirar a máscara, né? Então, a gente só veio para cá Para ver ele tirando a sua Máscara Então, olha É bem longe da nossa casa, né? É bem longe, gente Foi uma meia hora Verdade Vamos lá Verdade Foi uma meia hora daqui para A Maria Vai ser três minutos que ele vai de lado Será que é verdade mesmo? Que ele vai tirar a máscara? Eu acho que é por causa que a gente está chegando E a porta não está trancada É Por aqui não tem ninguém, né? Verdade Gente, eu estou morrendo de medo Ai, ai, ai Ô, Maria, vai na frente Por quê? Claro, você é mais corajosa Não Que daí eu filmo Ah, tá Toda vida você tem que filmar Eu acho que está com medo Não estou nada Vamos lá, pessoal Vai Vai Já está tomando cuidado Chegamos na casa do bug A casa que a produção tem medo de bug Ai, eu tenho mesmo Aqui para cá Olha como é estranho Porque aqui é o lugar que ele mora É, tipo É morto É Vamos entrar Está trancado? Não Está bem Está estranho aqui, né, Maria? Sim Sim, gente Está muito estranho A gatinha está ali Será que o bug está aí? Não sei, gente Mostra o gatinho Será que é do bug esse gato? Tem um gato aqui Nossa Eu acho que não é do bug não É do que roubar Vamos embora? Não Vem Se ele virar Toma Mariel, por mim Nós vamos embora Não O bug Está tirando a máscara Pessoal Ele vai tirar O jogo vai acabar Ele vai tirar a máscara Gente, ele Está tirando Está tirando Vamos ver quem que é Esse bug agora Finalmente Aleluia Vamos ver Tem um opão Para tirar uma máscara Um, dois, três E Outra máscara Que isso? Vamos Agora ele vai Ele vai tirar de novo Um, dois Ué Gente, outra máscara Ele deve Ele vai tirar Um, três máscaras Gente, ele mentiu Para nós Ele estava com três máscaras Que barulho é esse? Ele pulou A jodela Ele fugiu? Vem Vamos ver Eu sei que As coisas que ele roubou Bicicleta Gente Ele fugiu Ele fugiu Vamos ver A gente vai colocar aqui Para vocês Aqui na tela Vocês querem que o jogo Continue ou não? Escreve aqui nos comentários Nossa, o Bug O Bug trolou A gente Na verdade Ele não trolou Ele apenas queria falar Com o pessoal Gente, eu vou mostrar Para vocês Olha por onde Que ele fugiu Ele fez nós sair Com essa chuva Para fugir E Enganou nós Pessoal O Bug mandou o recado Vocês que decidem Se vocês querem ou não E ele trolou nós E fugiu por essa? Mas olha A vista como é bonita Nossa, né? E aí, pessoal Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês querem mais vídeo do Bug Já vai se inscrevendo aqui no Deixando o like E se inscrevendo aqui E se inscrevendo aqui no canal Um beijo grande Seu coração E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau